Falar de chocolate, é, vou falar de chocolate com o Palmeiras, eu quero falar de chocolate, não quero falar do Palmeiras e do Corinthians agora, falo depois, prometo mostrar o placar aqui, quero falar do chocolate, o melhor chocolate do Brasil, quero falar da Cacau Show, gente, Cacau Show de portas abertas, atendendo você aqui em Empirescaba, dentro do supermercado Suns Club, aqui em Empirescaba, na Avenida 31 de Março, número 300, na Pauliceia, gente, você pode parar o seu carro no estacionamento, no supermercado, não precisa entrar após o caixa do supermercado, fica naquela área ali, de fronte aos caixas, você vai ter a Cacau Show, a loja é linda, olha as imagens da loja, repleta de chocolate, coisa boa é chocolate, né gente, agora chocolate tem que ser com qualidade, tem que ter a porcentagem de cacau, tem que ser feito com muito carinho, todo chocolate, ó, eu assino embaixo porque eu sou fã da Cacau Show, chocolate pra mim é só da Cacau, é, eu vou buscar a Cacau, as meninas que trabalham no Cacau, pergunto pra elas, quantas vezes eu vou lá, eu chego lá, compro, faço minha cestinha pra levar chocolate, porque eu gosto, tudo que eu falo no programa é porque eu uso, porque eu gosto, é assim, e Cacau Show é o melhor chocolate, você sabe disso, olha que legal, esse chocolate, maravilhoso, né Maria? Olha, esse aqui é uma linha especial, tá, é com muita alegria que a Cacau Show tá lançando esse tablete, que é com 100 gramas, chama Dedo de Deus, as amêndoas usadas na fabricação são da fazenda, Dedo de Deus, localizado lá no Espírito Santo. O tablete bendito Cacau, Dedo de Deus é uma reserva da família, que fez uma homenagem a todos aqueles que trabalham na fazenda, e com suas próprias mãos, ajudam a transformar o fruto sagrado em um delicioso chocolate. Na parte interna de cada tablete, você tem aí 12 depoimentos, aqui na caixa, viu Neto, aqui na embalagem. Os tabletes contém 67% sólidos de cacau, isso é um resultado de um processo que chama From Treat to Bar, que vai do cultivo do cacau até a produção final do chocolate. A embalagem ficou incrível com esse acabamento aqui, totalmente sofisticado, é uma experiência única para paladares mais exigentes, e que amam chocolates intensos, delícia! Cacau, que lindo, hein? Quero abrir, quero mostrar para o público do programa Piracicaba agora, em toda a região, esse chocolate maravilhoso. Olha que delícia, gente! Nossa, olha que bacana! Dentro, ó, como a Maria falou, olha lá que legal, os depoimentos, ó. Tá vendo? Tudo escrito aqui, ó, clareia um pouquinho mais, ou escurece, eu acho. Isso, olha que legal. Ah, vamos experimentar? Abre pra mim, Mar? Vamos lá, né? Abre pra mim. Cacau Show, vou passando o endereço pra você. Você pode ir na Cacau Show e falar assim, eu quero chocolate que o Neto mostrou. Pode pedir, o pessoal já vai separar pra você, tá bom? A caixinha mostra, aqui atrás, né, Lucas? Boa. Conta toda a história, ó, que linda. A caixa já é um depoimento maravilhoso, ó. Olha que legal, ó. Tá vendo só? Ó, que bacana, gente. Direto do pé. Do pé de cacau ao chocolate. Vamos experimentar o chocolate, não, você que tá em casa. Pendeu até água na boca, ó. Gente, que lindo, ó, que perfume. Isso é demais. Um perfume de chocolate, ó. É muito bom, gente. É um capricho, viu? Olha que lindo. Colheita, fermentação, secagem ao sol, a seleção dos grãos, a torrefação, a moagem, né? Também, aqui, a concha de refino, a temperagem e a moldagem. Todo feito aí com muito carinho da família Cacau Show, da Fazenda Dedo de Deus, lá do Espírito Santo, pra você saborear aí na sua casa, viu? Então, confira esse lançamento aí, sofisticado, da Cacau Show, lá na Avenida 31 de Março, número 300, na Pauliceia, dentro do Suns Club. Um abraço à tua equipe da Cacau Show, delicioso, parabéns por mais esse presente pra todos nós. Cacau Show! Um abraço à tua equipe da Cacau Show.